A seguradora Allianz convidou cerca de 500 corretores de seguros para participarem do Allianz VIP Lounge entre os dias 13 e 15 de novembro, durante o final de semana do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 2015. A programação do evento envolveu ações como assistir aos treinos livres e de classificação, visitar os boxes onde ficavam os carros e, claro, assistir à corrida. Miguel Pérez Jaime, presidente da Allianz, e Viviane Sena, presidente do Instituto Ayrton Senna, estiveram presentes no espaço da seguradora. Desde o início de 2015, a Allianz tem uma parceria com o Instituto Ayrton Senna e nada melhor que estar em um ambiente de Fórmula 1 para reforçar essa parceria. Na ocasião, foi leloado o capacete usado pelo piloto britânico Lewis Hamilton, tricampeão mundial de Fórmula 1. Em uma iniciativa inédita, um grupo de corretores se uniu e arrematou o capacete por R$ 66 mil. O dinheiro foi entregue à Associação Beneficiente dos Funcionários do Grupo Allianz, ABBA, entidade que atua no desenvolvimento de crianças e adolescentes da comunidade Santa Rita, no bairro Cangaíba, em São Paulo. E as surpresas não pararam por aí. Os corretores ainda prometeram que farão um evento especial, tendo como principal prêmio o capacete arrematado, com o intuito de levantar ainda mais recursos para a entidade. Legenda Adriana Zanotto